Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caterine, estou morando agora aqui em Curitiba e hoje eu vou mostrar pra vocês a Universidade Federal do Paraná, que fica aqui no final da Rua 15. Agora eu estou aqui na Rua 15. E esse prédio, o histórico da Universidade Federal do Paraná, em 99 foi eleito um símbolo aqui da cidade de Curitiba, então vamos lá conhecer comigo? Tudo? Universidade do Paraná. A UFR, ela está localizada entre a Rua 15 e a Praça Santos Andrade. Aqui diz que a Universidade Federal do Paraná foi a primeira universidade do Brasil, que foi fundada em 1912. A UFR está aqui desde 1914. Esta fachada é de 1952. Somente em 1950, a UFR realmente se chamou Universidade Federal do Paraná, pois antigamente ela era só particular. Essa daqui é a lateral da Universidade Federal do Paraná, e ali é uma entrada para o Museu de Artes também. Essa daqui é a parte de trás da Universidade. Todo esse prédio aqui da Universidade Federal do Paraná foi criado em estilo neoclássico. Nesta coluna aqui tem uma rede de crochê, porque vai ter a próxima semana, vai ser a semana de moda. Aqui na lateral dá para entrar. Oi gente, eu estou aqui dentro da UFR, e aqui dentro tem um museu de arte, e eu vou entrar dentro para mostrar para vocês. Vamos lá? Esse daqui é o Museu de Artes da UFR. O Museu de Artes da UFR. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa exposição foi criada pela Tessera, que é a companhia de dança da UFPR. E aqui neste livrinho que eu peguei lá no final da exposição, conta um pouco a história do grupo de dança. E também tem umas fotos das exposições que vimos mais cedo agora. Olha só, aquela boneca, cruel inocência. Anjo negro. Aquele ventilador. Achei muito lindo esse vestido aqui. As cadeiras. E é isso aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto